Pessoal, presta atenção nessa notícia que ela é muito importante. O INSS deu início agora no começo do mês a uma força-tarefa e muita gente não sabe. Pra quê? Pra agilizar a análise do benefício de prestação continuada, do BPC, né? Que é pra idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que tenham renda mensal de até um quarto do salário mínimo. O salário mínimo hoje é de R$ 1.100, um quarto seria R$ 275. Essa força-tarefa terá pelo menos 1.400 servidores trabalhando de forma exclusiva para analisar os requerimentos do benefício de prestação continuada. De acordo com o INSS, a maior parte das exigências da liberação do BPC está relacionado ao Cadastro Único, que é o governo federal. É o Cade Único. Por isso, pra adiantar as análises, os segurados deverão atualizar suas informações junto ao Cadastro. Olha que informação muito importante. 1.400 funcionários da autarquia trabalhando exclusivamente pra analisar e liberar o mais rápido possível, tá? Os benefícios e os requerimentos. Só que tem necessidade de ser feita a atualização e isso cabe ao segurado, ao beneficiário. Se você tá muito tempo sem atualizar o seu cadastro, é a hora de você correr pra fazer essa atualização. Agora, como você pode fazer essa atualização? Você pode usar o meu portal Meu INSS, que nós temos um vídeo aqui no canal mostrando como você pode utilizar esse portal. Ele é muito bom. Então, também, você pode fazer pelo aplicativo. Pelas vias normais, você pode se dirigir ao CRAS da sua cidade, tá bom? Vamos dar aqui um alô aí pro pessoal do Rio de Janeiro, tá? Que o atendimento do CRAS tá funcionando das 10h às 16h. Agora, quando você vai fazer pelo portal Meu INSS, você também tem as exigências de enviar alguns documentos. Se você não quer comparecer na agência ou tem algum problema de locomoção, você pode enviar cópias simples através do portal Meu INSS. Essa integração com a Caixa Econômica permite que o INSS tenha acesso em tempo real do Cade Único. O que deve acelerar a solução de problemas de divergências cadastrais. É uma informação muito importante. Nós sempre falamos aqui como é importante todo beneficiário, não só do BPC, mas todo mundo. Do auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, todos os outros benefícios. Você deve, pelo menos a cada seis meses, fazer a sua atualização. Ah, não mudou de endereço? Continua o mesmo endereço, o mesmo telefone? Mas entra no portal Meu INSS e confirme se lá não está solicitando alguma alteração ou se tem alguma atualização a ser feita. Com essa implantação, pra vocês terem uma ideia, as análises podem ser feitas automaticamente, tá? Principalmente para as pessoas idosas, que não tem, por exemplo, como deficiente, que tem que passar por uma perícia, levar um laudo. Para os idosos que têm 65 anos, fica muito mais fácil utilizar o portal ou o aplicativo Meu INSS pra enviar os documentos. Essa é uma forma muito rápida pra você poder aproveitar essa força-tarefa e acelerar a liberação do seu benefício, tá bom? Então, presta atenção, vale a pena correr atrás. Se você é a primeira vez que está aqui no nosso canal, aproveite todo o nosso conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre estar atualizado com novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, que já são inscritos aqui no canal, um forte abraço, um bom final de semana e que Deus nos abençoe. Até os próximos vídeos.